Música Vamos abrir hoje mais duas caixas galera, hoje tem que vir algum brawler Hoje tem que vir alguma coisa mano, pelo menos o acessório, alguma coisa tem que vir hoje Alguma coisa tem que vir hoje família, alguma coisa tá Vamos desejar short aí, vamos sumir aqui da tela, vamos desejar uma boa sorte essas duas caixas Duas caixas pode significar muito pra gente Vamos nessa Primeira caixa, vamos ver se a gente ganha alguma coisa nessa caixa Cara, eu vou torcer que a gente ganhe algo Cara, nem que seja um acessório eu já fico feliz 35, vai vir alguma coisa, vai vir, vai vir alguma coisa Mano, meu Deus, vai vir Tá piscando, tá piscando, meu Deus Mano, tem que ser brawler cara, tem que ser brawler, não é possível, se vir é acessório Mano, meu Deus Mano Será que, cara, meu Deus do céu Pode ser acessório O Sandy, o Sandy Eu ganhei ele mano, eu não acredito Não é possível, a soja apareceu Lendário, caraca, lendário mano Não é possível, o Sandy tá deu Caraca mano do céu Mano, ganhei o Sandy velho, não é possível Mano, não é possível Mano, não é possível Não acredito, não creio no que está acontecendo, velho Mano, um brawler lendário Caraca Mano, minha boca é muito suja, velho Não é possível, eu falei que é vim, veio, mano Notch Ghost veio lendário Caraca mano, não é possível, mano Não é possível Mano, o impossível aconteceu Caraca, lendário Caraca Mano, agora sim, mano Meu Deus do céu Caraca mano, lendário Caraca, na moral, Zé Na moral, mano, eu não sei o que tá acontecendo, velho Sério O Sandy, mano O Sandy Caraca, mano Mano, tudo que eu queria tá acontecendo Não é possível, mano É muita sorte A maior chance era ganhar um Squeak Eu ganhei o Sandy, cara Mano, já ganhei meu dia hoje Já ganhei meu dia Já ganhei meu dia hoje Meu Deus do céu Finalmente, depois de três meses sem ganhar brawler app Lendário Segundo lendário Meu Deus do céu Caraca Sanches, não é possível A minha boca é suja demais, mano Eu falei que vinha o Sandy Veio o Sandy, cara Caraca, mano Eu tô muito feliz, né Mas vamos abrir outra Vamos abrir outra Vamos abrir outra Mano, segura Lendário, velho Lendário Tá, deu Tá, deu Sonho realizado, mano Mais um brawler lendário na conta Agora vai, mano Agora vai Caraca, não é possível, mano Olha isso, mano Agora vai vir um Sandy Lanterna na loja Eu vou comprar aí na loja Ele eu vou comprar Agora eu vou comprar ele Eu vou comprar Caraca Pia Então é isso aí, família Mais uma abertura Mini abertura de caixa, né Como eu sempre faço E veio mais um brawler E é isso aí, galera Quem deixar o like Vai ganhar brawler também É isso aí Tamo junto Tchau 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 753, rapaz Classe 25 Não foi clickbait dessa vez Rafael, muito obrigado Pela sua ajuda Agradeço Vamos abrir essa caixa grande Família Vamos abrir essas caixas grandes Agora E vai vir 5 moedas, mano Vai piscar nos 3 Não, calma aí Aí, ó Querida depois, pô Tô zoando, tô zoando Eu vou sair da minha conta E vou sair da minha, beleza 64 moedas Falei, família Sumido Não piscou Mas veio o bônus aí, ó Viu? Veio o bônus, família 200 fichas em extra Bom, galera Missão concluída 750 no 100 de poder 1 Tô batendo uma história aí pra vocês Tchau Música Legenda por Sônia Ruberti